Após o Grupo União Faz a Vida, alegres a cantar, segue cantar e viver, e Grupo Bom Pastor do Triunfo. Pedimos silêncio. 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 Vem o novo amor do mundo, pôr de casa, pôr de fora, pôr de casa, pôr de fora, pôr de casa, pôr de fora. Vem o novo amor do mundo, pôr de casa, 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 pôr de casa Onde casa, onde fora, se for a saudade, manda embora. Diga-te a felicidade, pois a solidão pra fora. Onde casa, onde fora, se for a saudade, manda embora. Eu agora estou em tempo, o amor me pedi pra Deus. Ela entrou em minha vida, completou os sonhos seus. Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora. Vem eu tomar por todo mundo, vou de casa, onde fora. Onde casa, onde fora, se for a saudade, manda embora. Diga-te a felicidade, pois a solidão pra fora. Onde casa, onde fora, se for a saudade, manda embora. Blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá. Obrigado. Hoje é a primeira criatura que o corpo de Cristo recebeu, tão cheia de graça e toda cura, o mestre esmorado é o próprio Deus. Senhor, a mãe da vida e da alegria, em si já nos abrimos para o amor, por meio destas santas agressivas, queremos ser as bênçãos do Senhor. Senhor, a mãe da vida e da alegria, em si já nos abrimos para o amor, por meio destas santas agressivas, queremos ser as bênçãos do Senhor. Senhor, a mãe da vida e da alegria, em si já nos abrimos para o amor, por meio destas santas agressivas, queremos ser as bênçãos do Senhor. Senhor, a mãe da vida e da alegria, em si já nos abrimos para o amor, por meio destas santas agressivas, em si já nos abrimos para o amor, por meio destas santas agressivas, queremos ser as bênçãos do Senhor. Senhor, a mãe da vida e da alegria, queremos ser as bênçãos do Senhor. Senhor, a mãe da vida e da alegria, queremos ser as bênçãos do Senhor. Por meio destas santas agressivas, queremos ser as bênçãos do Senhor.